Vou ver, vais-te a ver? Só a perna, aqui assim, esta perna para aí porque eu tenho que estar a andar de trono e não tocar ali na centralina. Não posso tocar ali, não é? Exatamente. Mas posso estar assim. Sim, sim, mas sim. E eles já levantou o drone? Não. Acabou até com o capacete em todo o sítio. Mas isso é normal. É? É. Vês de arranjar um sítio para pousar uma GoPro ou o quê? Pois é. Vê! O que é isso? O que é isso? O que é isso?